E aí galera da Coja Def! Essa música não é meio nostalgia porque ela é tocada desde 2015, todos os anos. Virou um hit, um sucesso, inclusive virou um desafio esse ano. E eu estou morrendo de rir. Acho que ninguém nos vídeos acertou a coreografia, porque ela virou flash mob. Lógico que eu estou falando da música Dona Morte do André Pirola. Vambora! Todo mundo dançando aí em casa, eu quero ver todo mundo sacudindo. Pega aquelas fantasias maneiras de vocês. Vamos embora! Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte depois dela. O que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia. Ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte depois dela. O que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia. Ainda por cima com os bichos da TV. Vai lá! Parararapá. Vai lá! Parararapá. Parararapá. Dançando! Parararapá. 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 Afasta os móveis aí! Pararapá. 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 Será que existe mesmo a tal da morte? Ah! Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o Espiritismo Quando eu conheci a revelação Descobri que o inferno e o paraíso Moravam aqui dentro do meu coração Quando eu conheci o Espiritismo Quando eu conheci a revelação Descobri que o inferno e o paraíso Moravam aqui dentro do meu coração Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec Um monte de Espíritos que a gente não esquece Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec Um monte de Espíritos que a gente não esquece Será que existe mesmo a dor da morte? Ou será que existe mesmo a dor da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dor da morte? Ou será que existe mesmo a dor da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão Será que eu acredito? Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Música